Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, Claudemiro aqui com mais um vídeo para nós aqui. Dessa feita nós vamos abordar um assunto aqui, como criar uma fanpage no Facebook. E aí você pode estar pensando, mas criar uma fanpage no Facebook é muito fácil, tem várias informações, várias dicas, vários vídeos falando sobre isso. Sim, eu quero hoje trazer uma dica para você aqui de como criar uma fanpage para negócio, para você que é afiliado, para você que tem seu produto para vender pela internet. E principalmente pelo Facebook, usando o tráfico orgânico do Facebook, é muito importante. Esse vídeo pode até ficar meio demorado, mas eu peço que você assista ele, o passo a passo, e faça o passo a passo, que vai dar tudo certo. Porque eu criei várias fanpages no Facebook e não tive sucesso. Por quê? Porque criava da forma errada fanpage para vendas, para vendas de produtos e não tinha sucesso. E hoje, com as experiências que a gente vai adquirindo, hoje eu, graças a Deus, eu tenho aí algumas fanpages com bastante sucesso no Facebook. Porque eu aprendi uma técnica que poucas pessoas ensinam e ela está mais em curso. E eu quero passar para você hoje aqui gratuitamente. Mas primeiro peço que você deixe o seu like aí no vídeo, deixe o seu comentário e também compartilhe o vídeo. Se você acha importante servir para você, se ajudar você, compartilhe com outras pessoas nas suas redes sociais, porque vai ajudar várias gente esse vídeo. Ok? Então, o que eu quero informar para você é o seguinte. Primeira coisa que você tem que fazer para criar uma fanpage, para criar um perfil de negócio no Facebook, é você não usar o seu perfil pessoal. O seu perfil que você tem a sua família, que você tem aí os seus amigos, amigos de... E não de negócio, né? Amigo mesmo, e seus parentes. Então, você cria um novo perfil. E esse novo perfil, você tem que criar um outro navegador. Pelo seguinte, porque senão facilmente o Facebook vai te bloquear se você criar no mesmo navegador. Ele pega a mesma IPI do navegador e aí ele vai ver que você está fazendo alguma estratégia e ele te bloqueia facilmente. Então, como você pode fazer isso? Você vem aqui, aqui nesses três pontinhos aqui e vem em configuração. E aqui em configuração, o Google mudou o layout dele aqui. Sempre está mudando. Aqui você, em configuração, você vem aqui nesses três traços aqui de configuração e vem em pessoas. E aqui em pessoas, você vem em gerenciar pessoas. Aqui, isso aqui são navegadores que eu tenho. E aqui você vem em adicionar uma pessoa. E aí você, clicando aqui em adicionar uma pessoa, você vai criar um outro navegador aqui. Colocar o nome da pessoa aqui. Aqui está a pessoa 1. Você vem, coloca o nome da pessoa. Não vou criar. Escolhe uma foto dessa daqui, um ícone desse daqui. Ou então, coloca uma foto verdadeira da pessoa. Do nome da pessoa que você criou. E vem em salvar e está criado o navegador. E aí você, dentro desse navegador, você cria uma conta do Facebook. Ok? Eu não vou criar porque eu já tenho vários navegadores aí e não vou criar. Então, você clica em salvar e assim sucessivamente. E aí você vai estar com uma conta, um navegador novo aí no Facebook. E aí, depois de você criar esse navegador, você adiciona essa extensão aqui. Você vem, você passa do mesmo jeito. E essa extensão aqui, ela vai mudar o IPI da sua navegador. Você vem aqui em mais ferramentas. E em mais ferramentas, você vem em extensão. Em extensão, você vem aqui em até o momento. E assim, você vem em mais extensão. E aqui em mais extensão, você vai digitar o nome dessa extensão aqui. Que é... Deixa eu ver aqui direito. Vou mostrar pra você. Que é a OlaVPN. Você digitou OlaVPN e aqui ela vai... Ela já aparece aqui, ó. É só você... Aqui a minha, tá avaliar aqui porque eu já tenho ela. E aqui você vai adicionar ela ao seu navegador. Ela vai mudar o IPI da sua marca. Ok? Então é isso daí. E agora vamos na criação da página. Esse vídeo pode ficar demorado. Mais uma vez que eu repeti. Mas você veja bem aí como criar essa página. Então eu quero criar essa página pra um produto. Especificamente pra um produto do Hotmart. Eu vou clicar aqui em página. E aqui ele vai me levar pra essa janela aqui. E aqui tem as opções. Negócios, local ou lugar. Empresa, organização, instituição. Marcas ou produtos. Artista, bandas ou figura. E empreendimento. Causa ou comunidade. Então eu vou aqui em marcas ou produtos. E aqui em marcas ou produtos eu vou... Eu vou criar. Eu vou colocar o nome aqui. Primeiro eu vou vir em uma categoria aqui. E vou escolher a categoria site. E vou estar criando aqui a minha página com o produto que eu vou divulgar. É o vendedor online internacional. É esse vendedor online internacional. É um produto que está aí no mercado fazendo grande sucesso. Ele tem melhorado a situação de muita gente aí. Inclusive vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo. Vendedor online internacional. Vendedor online internacional. E vem aqui em começar. E aqui ela já me direciona aqui para mim colocar uma foto do perfil. Mudou. O Facebook tornou mudar o jeito de criar a página aqui. E aí você vem aqui para colocar uma foto do seu perfil. Deixa eu ver aqui. Uma coisa que eu quero falar para você. Você usa sempre as fotos usando a palavra-chave do produto que você está aqui. E eu vou trocar. Vou alterar a capa. Carregar uma foto. A outra imagem minha está aqui em download. Na pasta download. E ela está aqui. Vendedor online internacional. É PNG. Então como você pode ver. A imagem é bom que ela esteja com o nome do produto. O nome da fanpage que você está promovendo. Aí. Clique em salvar. Tudo bem. Agora eu quero mostrar uma coisa aqui para você. Eu criei essa página com esse nome. E vamos ver aqui. Ela já está aqui. Vamos ver aqui quantas páginas tem com esse nome. Aí você vai falar assim. Mas tem muita página com esse nome. E daí. Mas o problema que eu quero mostrar para você. Por exemplo. Essa página aqui. Essa página aqui. Vendedor online. Internacional. Vamos ver ela aqui. Vendedor online. Vendedor online internacional. Minha internet está. Não está muito legal. Então essa página aqui. Ela já tem. Aí. 2.374 curtidas e tal. Mas o que que. Que nós vamos fazer de diferente. Na nossa página. Que nós vamos criar agora. Deixa eu carregar aqui. Eu vou mostrar para você. Lembrando que. É. A página criada. Você precisa divulgar. E a página não é divulgar. Propriamente a página. É divulgar o produto. Então eu cliquei na capa da página aqui. E nós vamos ver a descrição dessa capa. Como que está. Olha aí. Pode ver. Está. Uma capa muito bonita. Mas está vazia. A descrição. Não tem descrição nenhuma aqui. Ok. Presta bem atenção. Não tem descrição nenhuma. É. Vamos no sobre. Olha. Sobre. Se você está precisando de uma renda extra. Ou. Está cansado de seu trabalho. Não. Vê a hora de fazer. Alguma coisa diferente. Você está no lugar certo. Mas cadê o link. Aqui. Precisa de um link. Aqui. Apontando para o produto. Que você. Está vendendo. Outra coisa. Aqui na história. Também. É bom. Você tem um link. Então tudo isso. É. São coisas. Que. Que não são ensinadas. Né. Então. É isso. Que eu quero passar para você. Hoje. Aqui. Que eu quero estar passando. Para você. Hoje. Aqui. Ok. Então vamos voltar lá. Na página. Minha sim. Tem várias páginas. Aí. Desse produto. Só que. Desse tipo. Vou ver aqui. Se eu acho. Ela. Onde que ela está. Está aqui. Está péssima a internet. Está criada a nossa página. Agora. O que que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar essa capa aqui. Vou pegar essa capa aqui. Vou clicar aqui. Vou na página de venda do produto. Vou na página de venda do produto. Só que. Isso é fácil. Fácil. De você fazer. Já tem. O produto. Já tem todas as informações. expressiva, eu venho aqui na página de venda do produto, uma página de venda muito bem feita aqui, vou pausar esse vídeo não quero assistir agora e vou copiar isso aqui ó vou copiar isso daqui venho aqui na descrição adicionar uma descrição e simplesmente vou colar aqui agora colei aqui eu vou pegar o link eu já estou com um link encurtado aqui, eu encurtei o link no bit.ly é para ficar mais fácil, vou usar três links desse produto só nessa página aqui incluindo a divulgação, então olha aí, então quem clicar em cima da capa ele vai ver essa descrição aqui, ele vê a descrição, o empreendedor online revela como faturar 300 mil dólares ou mais por ano Amazon e vai trabalhando em casa com compra e venda de produtos online agora e aí, mas cadê o link do produto, a vez ele sai daqui vai para outro canto e já não volta mais aqui, então aqui está o link se ele quiser ver o produto, ele vai clicar no link e vai ver, então aqui você coloca que você vem em adicionar uma hora, agora é só 10 horas tá, adicionou a hora e vai em concluir fecha aqui, fecha aqui, isso aqui é meio chato, mas ele já com certeza já está carregar, desculpa aí da minha internet, então uma porcaria hoje, vamos ver se carregou, olha aí ó, tá aí ó, né, tá aqui o link, ele vai chegar, vai olhar e vai clicar no link, tá, agora vamos aqui, no sobre 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 hum, tá ruim a internet então, então aqui no sobre nós temos a história, isso aqui é muito bom você editar essa parte da história aqui, como que eu vou editar essa parte da história, eu vou vir aqui na página de venda do produto, de novo, do produtor, tá, vou caçar algo aqui, por certo, tudo isso daqui é a história do produtor, eu vou voltar aqui, porque aqui eu tenho a história dele aqui, quer ver? eu tenho a história dele aqui, então vou, o produto, o produto, ele tem todas as informações para você divulgar, não precisa você estar inventando, é, é, muita coisa, você tem tudo para começar, nessa página aqui, se não me falha a memória, ele tem a história do produtor aqui, eu vou pegar a história do produtor, o internet, o internet, aqui, Também não esquecendo de colocar o link, aquele mesmo link que eu coloquei na descrição da capa, que eu vou salvar. Olha aí, está uma história, a descrição, sobre, editação, aqui é pouco caractere, se não me falha a memória é só 150 caractere. Nós vamos escolher aqui, vamos ver se ainda vai caber o link aqui, que aqui é curto, não tem muita coisa para fazer, mas coube o link aqui, está aí, o link da página de venda. E feito isso, vou clicar em salvar, e está feita essa configuração aqui da página. Aqui eu venho em adicionar um botão, e nesse adicionar um botão, eu vou clicar aqui embaixo no aplicativo jogo. Deixa eu ver se tem uma opção de abaixar um e-book aqui. Não tem, não tem, não tem, não tem. Não tem opção de baixar um e-book, mas eu vou, eu vou aqui em saiba mais. Deixa eu ver se tem uma opção de abaixar um botão de abaixar um botão de abaixar um botão de abaixar um botão de abaixar. em sua parte, não tem opção de abaixar um botão de abaixar um botão de abaixar um botão de abaixar um botão de abaixar. Então está aqui, você entendeu bem, todo lugar que a pessoa entrar, ele vai ter um link para ele estar clicando e indo na página de venda do produtor, desse produto. E com isso, ele pode ser que, ele interessa pelo produto e pode a vez não comprar. Outra coisa que você tem que fazer, ele pode a vez não comprar e pode a vez demorar uns dias e comprar isso você. E já está com ele no seu link aí, e você vai ganhar a sua comissão. Ok? Então você, e essa imagem, aqui da capa, que aparece aqui, você não deixa essa imagem aqui. Você vem aqui, nesses três pontinhos aqui, vem em ocultar na linha do tempo, porque isso aqui atrapalha a sua divulgação. E oculta ela na linha do tempo, oculta todas essas imagens. Porque se alguém quiser saber mais sobre a descrição da imagem, ele vai clicar lá na capa. E com isso, ele vai vir para cá, oculta ela na linha do tempo, ele vai vir, ele vai encontrar o seu link de afiliado. Essa daqui foi, foi a primeira, eu vou remover ela, vou ocultar ela também na linha do tempo. Essa aqui, a imagem do perfil também, vou ocultar na linha do tempo. Feito isso, você dá um atualizar. E agora a sua página, está criada, falta algumas configuração que você tem que fazer. É, mas isso daí, eu vou, essas configuração é base, que você vem aqui em configuração e você vai, vai, é, é, criar com certeza. Não vai ter trabalho nenhum. E... É muito fácil, né. É só, tem vários vídeos aí informando sobre isso. E isso daqui, o que eu quero te dizer é o seguinte, que você tem que saber escolher os produtos no Hotmart. Eu estou, eu estou escolhendo um produto, eu estou criando essa página aqui, até como um teste para esse vídeo. É com um produto alto, de tíquete alto. Só que você tem que procurar produto de tíquete baixo, porque é melhor para você trabalhar. Os produtos de tíquete alto e de, que está com a temperatura alta, ele está sendo, é, promovido aí através de anúncios, pago e tal. Então, dificilmente você consegue fazer alguma coisa com ele. Mas eu estou criando essa página aqui, que eu quero criar para esse produto. Porque eu pretendo, é, promover ele em anúncios e tal. Que ele é um produto que está sendo bem aceito aí no mercado. Ele está tendo um grande resultado, é um produto muito bom. Um produto com, com boa garantia. E tem muitas pessoas falando bem desse produto. Então, é, eu vou criar essa página aqui para ele. Ok? Então, é assim. Agora, o divulgação. A divulgação é o seguinte. Você vem, você pega um link do produto. Você pega um link do produto aqui, por exemplo. Eu costumo fazer, isso aqui tem dado certo. Você veja aqui na página alternativa, se o produtor tem um artigo. Isso aqui é a primeira divulgação que você deve fazer na sua página. Aqui tem um artigo do administrador. Você pega esse artigo aqui. Esse artigo, eu já estou com ele aqui, é, eu já estou com ele aqui, encurtado o link no Bitly. Eu sempre encurto os links no Bitly. Para trabalhar na fanpage. Quando vai trabalhar em anúncia diferente. Mas para trabalhar na fanpage, eu encurto no Bitly. E aí, você vem aqui e clica aqui e vamos ver se ele vai carregar. Minha internet ruim do jeito que está. Mas vamos esperar ele carregar aqui, para você ver como que vai ficar. A divulgação, a publicação aqui, a primeira publicarão. Então, aqui ele vai mostrar uma foto do arquivo. Está aqui, né. Aqui você pode apagar esse link. E vem aqui no artigo. Vamos ver aqui o que que é. Está aqui, ó. Não tem muita. Não tem muita. Não tem muita. Não precisa fazer muita coisa. Você está. Você está tendo toda a informação que precisa. Deixe a carregar. Porque se não, não trabalha isso. E você pega esse. Copia esse título aqui. Volta aqui na page, onde você está publicando. Coloca esse título aqui. aqui é muito interessante tem mais uma informação Se você quiser colocar alguma figura aqui, alguma figura que pode colocar, né, e tá aqui. Uma chamada, né, um artigo, uma publicação prontinha aqui para você publicar na sua página. Aí você vem publicar. Feito isso, olha aí que jeito que ela fica, olha. Uma chamada, uma aqui em cima, uma descrição, uma chamada, né, e aqui embaixo, aqui em cima um título, né, vendedor online internacional, né, o título da página, né. O brasileiro fatura 300 mil dólares por ano na Amazônia e no Levi, há um pouco mais de três anos em mercados, né. Eu acho que aqui, em meados de 2013, ele descobriu na Amazônia o método de vendas de arbitragem. Arbitragem, né, e aqui embaixo, né, ele tem mais uma descrição, né, então ficou bem, uma publicação bem elaborada aqui. E aí, né, o que que você tem que fazer agora? Você tem que divulgar essa publicação em grupos, em grupos, principalmente grupos responsivos. O que que é grupo responsivo? São os grupos que comentam, que curtem a publicação. Então, você tem que, agora, para acontecer isso, você tem que, antes de fazer esse trabalho aqui que nós estamos fazendo, você tem que entrar no grupo, pedir a solicitação, na hora que você for aceito, você entrar, comentar se publicação tem, curtir a publicação, sempre curtir, procurar curtir produto, mesmo nicho que você está trabalhando, né. Então, é desse jeito. E você vai fazendo postagem, e alguma postagem, quando você achar uma postagem que, quando você conseguir fazer uma publicação, que ela tiver muito sucesso, você vai ter várias curtidas na sua página. E, assim, você vai conseguir fazer os seus negócios, vender, né, os seus negócios. Aí, ok? Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Mais uma vez, quero pedir para você curtir, comentar esse vídeo, e deixar o seu like aí, compartilhar com os seus amigos nas redes sociais. E, eu peço que você siga esse passo a passo, que vai dar tudo certo, e tenha muito sucesso.